Foi anunciada a liberação do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós vamos acompanhar nesta live, nesse boletim informativo, como é que vai funcionar o pagamento, a liberação do 14º salário do INSS para o ano de 2024. Presta muita atenção, novo orçamento de R$ 50 bilhões disponível para o pagamento do 14º salário e o comunicado do chefe do Instituto Nacional do Seguro Social sobre a liberação desse pagamento. Saiu aí a notícia, com certeza mais aguardada pelos aposentados, e nós vamos acompanhar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. As últimas informações sobre o pagamento do 14º salário acabam de sair, e eu vou trazer essa informação completa para você que está acompanhando a nossa live hoje. Presta muita atenção, porque todos os detalhes sobre a nova liberação do pagamento do 14º salário saíram, tá? E eu vou atualizar você com os principais pontos e as principais informações que você precisa saber. Como é que funciona o 14º salário que está sendo liberado, adiantamento do 14º, quem vai ter direito de receber o pagamento do 14º salário, e todas as informações, detalhes aí que você, beneficiário, precisa saber a respeito desta informação. Até quero trazer você aqui para a minha tela, para que você possa acompanhar junto comigo a informação que nós iremos ver hoje, tá? Está aqui, saiu no Jornal TV Foco, orçamento de 50 bilhões, comunicado do chefe do INSS, e mais três anúncios do 14º, que deixam beneficiários com o coração na mão. Você vai acompanhar essa informação completa aqui comigo, vou trazer todas as informações. Mas enfim, vamos começar o nosso boletim informativo de hoje. Já participa do nosso grupo VIP, o link está aqui na descrição, tá? Para quem não sabe, nosso grupo VIP é exclusivo para aposentados e pensionistas no WhatsApp. Nós vamos começar a realizar prêmios em dinheiro, sorteios, tá? Toda semana de R$100,00. Então, você pode ganhar até mais R$100,00 por semana, tá? Eu vou fazer esses sorteios para ajudar a você aposentado, você pensionista, a complementar a sua renda no final do mês. Para participar, é bem simples, você precisa entrar no nosso grupo. Me chama agora no telefone 054-996-88-2285, ou como eu falei, o link aqui está na descrição. Primeiro link, você vai clicar e já entrar direto aí no nosso grupo VIP. Mas beleza, vamos começar com as informações. Pagamento do 14º tem modificação, tá? E eu estou aqui para trazer tudo o que se sabe sobre o 14º salário. Tudo o que você aposentado precisa saber para não ser enganado, tá? Informações com transparência, vamos começar aqui para que você possa acompanhar aqui comigo, tá? Não chega a ser nenhuma surpresa que o 14º é um dos benefícios mais aguardados por milhões de brasileiros. E por falar no abono extra do INSS, três anúncios sobre ele acabam de chegar de Brasília e deixam beneficiários com o coração na mão. Como eu falei, essa informação foi confirmada através do jornal TV Foco, tá? Então, olha só, o pagamento que foi sondado no ano de 2020, na pandemia, está em trâmite pela necessidade de suprir as perdas financeiras sofridas devido ao vírus que devastou o mundo, né? Segundo uma notícia da Record News, nós temos agora a possibilidade do pagamento em plano de liberação com 50 bilhões de reais e uma possível lista dos aposentados, dos beneficiários que estão aptos a receber, ou seja, que terão direito ao pagamento do 14º salário. Vale lembrar que o pagamento do 14º, discutido no projeto de lei, envolve o saque de um salário mínimo aos aprovados, né? Em receber o abono, montante que atualmente é R$ 1.412. Também ficou estabelecido, pessoal, que o pagamento do 14º salário, ele não pode ultrapassar dois salários mínimos para que todo mundo tenha direito de receber. Então, nós vamos aqui falar sobre o 14º. Nós tivemos muitos questionamentos sobre a possível chegada ou não do benefício, né? Uma terceira virada deixou aqueles que possuem o direito ao benefício para lá de esperançosos. Por quê? O que aconteceu agora? E eu quero que você preste muita, mas muita atenção mesmo, tá? Olha só, acontece que em meados de 2022, o projeto de lei avançou uma etapa na Câmara dos Deputados depois de meses parados. O projeto do 14º salário recebeu parecer favorável na CCJ e tinha condições favoráveis para ser votado em comissão. Contudo, nós tivemos uma mudança. Acabou sendo decidido que o projeto vai passar agora por uma nova comissão especial dentro da Câmara dos Deputados, tá? Então, o que acontece agora? O que nós precisamos esperar pelo 14º? Basta apenas o 14º salário ser aprovado nessa comissão especial para seguir o trâmite dentro do Senado Federal. Isso é uma notícia até positiva, né? Após isso, precisa então ser aprovado por senadores e seguir para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas por que os beneficiários ainda estão apreensivos, né? Por conta do pagamento do 14º? Porque ao que parece, né? O projeto parece ter travado dentro da Câmara dos Deputados. O próprio deputado Pompeu de Matos, que foi o criador desse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, falou que vai cobrar o governo federal, que vai cobrar o pessoal dentro do Congresso para votar o 14º nesse ano de 2024, tá? Ah, mas Tiago, se o projeto está em trâmite agora, vai passar por uma comissão especial, Por que você falou, então, que o 14º salário está sendo aprovado, está sendo liberado? Como é que funciona isso aí? Por que tem aposentado que está recebendo? Presta atenção que essa informação é mais importante ainda, minha gente. Olha só, notícia de última hora. Bancos anunciam liberação do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Você que está acompanhando aqui o nosso canal há alguns dias, Viu que eu trouxe alguns vídeos, né, sobre a liberação do 13º adiantado pelos bancos. Então, você entendeu como é que foi a dinâmica da liberação. É a mesma coisa que está acontecendo, então, com esse 14º do INSS. Muita atenção para essa informação. Como é que está funcionando o 14º salário INSS oferecido pelos bancos. E é claro que a chamada eu fiz ali para chamar a sua atenção, para que você, aposentado, ficasse no vídeo e entendesse a verdade sobre essa liberação. Olha só, os beneficiários devem ficar atentos às propostas apresentadas pelos bancos que mencionam a liberação do 14º salário do INSS. Por que você tem que prestar atenção? Porque, olha só, isso ocorre porque, apesar de ter sido apresentada uma proposta que prevê o 14º do INSS, mas que ainda não foi aprovada como nós vimos agora, muitas dessas instituições financeiras, desses bancos, estão utilizando esse nome do 14º salário com o objetivo de enganar e se aproveitar da vulnerabilidade desse grupo, levando-os a acreditar que estão recebendo uma renda extra. Então, o que está acontecendo? O que os bancos estão oferecendo não é o 14º salário liberado. Presta atenção, aposentado. Não seja enganado, o que os bancos estão oferecendo é, na verdade, uma modalidade de crédito com juros altos. Portanto, é essencial que os beneficiários estejam vigilantes em relação a essas propostas. Fiquem por dentro das principais notícias em nosso portal. O 14º salário não está sendo liberado. Alguns bancos estão oferecendo para aposentados o 14º salário, mesmo sem garantias de aprovação pelo governo federal. Então, o que acontece? Milhares de aposentados, milhares de pensionistas já foram até os bancos solicitar a liberação do 14º salário. Pessoal, muita atenção! Não é verdade, tá? Você que vai no banco solicitar a antecipação do 14º salário, você vai estar contratando um empréstimo consignado, tá? Você vai estar contratando um empréstimo e podendo se endividar até mais. Eu sempre falo aqui pra você que eu não indico a contratação de empréstimo consignado nesse canal pra você aposentado, pra você pensionista, a menos que você precise pra colocar comida na mesa. E, infelizmente, nós temos isso no Brasil hoje em dia. Muitos aposentados precisam fazer a contratação de um empréstimo consignado para colocar comida na mesa, pra conseguir sobreviver, pra conseguir comprar remédio. Então, o aposentado que está nessa vulnerabilidade financeira, aí tudo bem, a gente consegue até entender a necessidade da contratação. Mas agora, os bancos estão utilizando isso como uma forma de tentar passar você pra trás, tentar enganar você aposentado, tentar enganar você pensionista, dizendo que vai liberar o 14º antecipado pra você, quando, na verdade, você vai estar contratando um empréstimo consignado, pagando taxas de juros mais altas, tá? E podendo se endividar. O que você precisa fazer? Compartilhar esse vídeo agora mesmo. Espalha esse vídeo nas suas redes sociais, manda no WhatsApp, compartilha no Facebook, espalha esse vídeo. Por quê? Porque todo mundo precisa saber o que está acontecendo para não ser enganado pelos bancos, pelas instituições. O 14º salário ainda não foi aprovado, está tramitando, pode sim ser aprovado, mas quando for aprovado, eu vou trazer aqui pra você, como eu sempre trago, informações com clareza, com transparência. Então, se você quer ficar a par de todas as informações, né, quer receber informações verdadeiras todos os dias e não ser enganado, é só se inscrever aqui no nosso canal. É de graça, pessoal. Clica no botão vermelho aí de se inscrever, ativa as notificações, que todos os dias eu venho aqui trazer as informações para você aposentado, informações com clareza, sempre explicando da melhor forma, para que fique visível, para que você possa entender da maneira mais didática possível, tá? Pessoal, muita atenção mesmo, e já compartilha esse vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, a sua família, e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o nosso próximo Boletim Informativo. Muito obrigado pela presença de todos vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau!